Nota de esclarecimento, o canal Viseu Portugal não é consultoria, não é assessoria, não presta serviço de relocation, não faz serviços de buscar nos aeroportos, não assina documento. O canal Viseu Portugal é um guia prático e informativo para ajudar os brasileiros que pretendem morar em Portugal com informações verdadeiras. O meu foco e o meu objetivo é ajudar ao máximo as pessoas para que elas passem cada vez menos situações difíceis. Quanto mais informação verdadeira você tiver, mais preparado você chega em Portugal. E com isso vem o prazer de ajudar, a vontade de fazer o bem ao próximo e toda fonte de renda que vem do canal Viseu Portugal é através da monetização dos vídeos do canal do YouTube. Bom, uma das inscritas e outras pessoas já me disseram que existem algumas pessoas falando em nome do canal Viseu Portugal. E eu, Rodolfo Silva, que sou o dono do canal, o idealizador, que estou nesse projeto com muita vontade, com muito coração, com muito empenho, digo para vocês, não existe qualquer outra empresa ou qualquer outra pessoa que esteja associado ao canal Viseu Portugal. Vou reafirmar, não presto consultoria, não presto assessoria, não assino documento, não busco ninguém no aeroporto e não faço serviço de relocação. O canal é guia prático através dos vídeos, de informações, principalmente pautado nas experiências que eu passei. Todos os momentos difíceis que eu vivi aqui em Portugal e que eu vivo, eu relato através dos vídeos, para que você entenda que existem vários caminhos e para que você não erre da mesma forma que eu errei. Qualquer tipo de ajuda que você acha necessário, se você precisar de uma informação, se você tiver uma dúvida, o canal Viseu Portugal está aqui para poder te orientar. Agora, se você precisar de uma ajuda mais especializada, não é comigo, eu não recomendo ninguém, eu não indico ninguém, até porque quando vim para Portugal, fiz tudo isso sozinho. Não paguei para nenhuma pessoa, não paguei para nenhuma empresa, então a minha sugestão é, estude sobre Portugal. Uma vez que você estuda, você vem preparado e procure canais e pessoas que te digam a verdade. Muitas pessoas me dizem, Rodolfo, mas você acha que eu devo pagar? Eu não posso opinar sobre a sua vida. Eu posso dizer para você o seguinte, quando eu vim para cá, eu não paguei para ninguém. Eu trilhei o meu caminho sozinho. Eu deixei o meu dinheiro guardado, é claro. Quando você segue sozinho, é muito mais difícil? Sim, mas é um compromisso que você assume com você mesmo. Ah, Rodolfo, você acha que eu tenho que pagar? Ah, não sei, nunca fui por esse caminho, então não posso opinar se é bom ou não ter ajuda de uma consultoria ou de uma assessoria. Estou aqui para reafirmar que nós não temos vínculo com pessoa nenhuma e com nenhuma empresa, ok? Quando as pessoas me perguntam, tenho sim a indicação de um advogado, que é um profissional, que está capacitado para isso, caso a pessoa queira resolver problemas de visto, mas caso contrário, não. Então, tomem cuidado, se alguém estiver falando através do canal Viseu Portugal, estão mentindo para você. Toma cuidado que é golpe, ok? O nosso canal Viseu Portugal, ele está rumo a bater 70 mil visualizações, vem crescendo cada vez mais. No Instagram, nós temos mais de 4 mil seguidores. No TikTok, temos mais de 4 mil pessoas seguindo também. Temos no LinkedIn, então toma cuidado. Nosso objetivo, eu, Rodolfo, tenho uma missão, que é ajudar as pessoas com informações verdadeiras. Tanto que o bordão que eu uso, no final dos vídeos, é o canal que fala a verdade sobre o processo de imigração. Então, tomem cuidado com esses golpes, com essas pessoas, ok? Precisou de algum apoio, precisou de alguma ajuda, me manda mensagem através do WhatsApp. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu te indico para algum lugar que você possa descobrir a resposta. Então, toma cuidado com esse golpe e com essas pessoas que se fazem de amigo, que dizem para vocês que vão te ajudar e que estão falando através do canal Viseu Portugal. Se a pessoa já começou mentindo, imagina o restante como não vai ser, tá bom? Grande abraço a todos, boa sexta-feira, Rodolfo Silva, o único representante do canal Viseu Portugal.